Galera, passei aqui pra avisar que meu snap tá aí na descrição, então não deixa de... É Arlindo Marcos Então, é isso aí galera, bora pro vídeo, tamo junto, é nóis Fala galera, com os gamers, nada que andando mais, vídeo para quando é bem galera Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal galera, estamos aqui com um vídeo de Minecraft Hardcore 3 Galera, temos uma coisa O nosso mundo ele simplesmente bugou Então a gente teve que excluir E tal E aí teve que fazer a seguinte coisa Como a gente teve que excluir o mundo Isso tudo Aí eu tive que Depois disso Pegar os itens e colocá-los de novo Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai pegar um pouco de pedra No caso Pra simplesmente fazer uns itens melhores Nossa, tem uma aranha ali Tem um esqueleto ali Mano, tem um esqueleto ali Eu vou matar Nossa senhora Nossa senhora O bicho tá tacando flecha na gente Tacando flecha, não vai dar certo Não vai dar Vamos logo, vamos logo Passa Peraí Tem um esqueleto e uma aranha Velho Esqueleto ali, mano E o bicho já viu a gente Já viu a gente Mas a gente vai fazer uma coisa melhor A gente vai fazer uma coisa melhor Primeiro Eu tô afim de fazer um arco e flecha pra mim Nossa senhora Tem outro Tem outro Não dá Não está dando Para simplesmente Matar esses bicho A gente tá com medo Eu tô com medo Porque Eu tô muito mal Na questão de armas Então Matar ele Ia ser Um suicídio Mas quem diz A gente tá aí ligando Pra essas coisas Pra matar a esqueleto Assim Nossa Nossa senhora Nossa 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 Não 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 Tá feio Tá feio A coisa Tá feia A coisa Tá feia Velho Velho Aí eu tô morrendo Eu tô correndo de um mob, mano Tô sonhado O que que é isso, velho O medo aqui tá grande, mano Eu tô com medo De um mob, velho Geralmente Eu não tenho medo dos mob Mas Eu tô com medo Porque Se eu morrer Acaba a série E agora eu passei muito perto de morrer Então Isso é difícil pra gente Eu passei muito perto de morrer Inclusive Eu vou pegar aqui Mais Essas duas de carne aqui Vé aí Mano Não tem como Agora foi brabo Tá chovendo, né, velho Tá Tá chovendo Vê ali Opa Se eu conseguisse o arco e flecha Mano Ia dar pra fazer muita coisa Velho Vamos logo Vamos, vai, vai, vai Eu não sei se as aranhas Elas atacam de noite, né, velho Eu não sei Aita caramba Esqueleto mira Borretado Ave Maria Esse daí tava brabo Esse daí tava brabo Morre 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 Morreu 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 E agora Vamos ver Que eu não sei No caso das aranhas Se elas atacam A noite Pronto Conseguimos O que? Não conseguimos Nada Como assim, velho Nossa, mano Não conseguimos nada Era pra conseguir Pelo menos Umas Era pra conseguir Pelo menos Umas Algumas Como é que se diz? Ah, parou Deixa eu ver Era pra conseguir Pelo menos Algumas Um Daqui Ia ser Um grande suicídio Tentar matar Aquele bicho Ali Se eu não me engano Voltou a chover Sério Se eu não me engano Tem um posto de lava Aqui Vamos lá A gente tem que matar Aquele esqueleto Ali Porque não dá Pra ficar Toda hora Passando Por ele E Voltando Nossa senhora Mano Vamos encarar Como assim? Bugou na hora Bugou na hora Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não dá Não, velho Não dá pra ficar assim Não dá pra ficar assim Ai caramba Ai caraca Mano Não vai dar Não vai dar Deu galera Deu Mano Tu é doido Galera Finalmente Mas velho Quase que a gente morre Mano Agora eu fiquei com medo Gigantesco Velho Um medo enorme Mano Quase que a gente Simplesmente Vai pro brejo Véi Agora deu medo Não vou mentir Não, velho Deu muito medo Deu medo E o negócio aqui Ficou difícil Tá chovendo, né E estamos em 6 minutos Caraca Eu tava com medo De um De um esqueleto Mano E tava O negócio Tava brabo O medo aqui Tava muito grande Mas conseguimos Conseguimos Vamos comer Aqui nossa carne Pra recuperar A vida E Conseguir matar Mais Mob A gente conseguiu Capacete E dois ossos Mas os ossos Eu não sei O que a gente pode Fazer com ele Vamos ali Na outra vila E Galera Eu tô pensando Em melhorar A parte de cima Da nossa casa Tô pensando Em melhorar E eu acho Que eu já Vou começar De agora As mudanças E fazer o que Vamos simplesmente Pegar aqui Algumas madeiras Vamos Peraí Calma Vamos buscar Nas asas Não Na verdade não Vamos pegar aqui Fazer o que Pegar a picareta E abrir um buraco Aqui no chão E a gente vai pegar Muita pedra Vai fazer uma picareta melhor E a gente vai fazer Uma parte de cima Da nossa casa Vou usar a parte de cima Da nossa casa Porque Simplesmente Eu tô querendo Melhorar a casa Então Vai ser uma Coisa muito boa Que a gente vai Tá fazendo aí Vamos lá Aqui Pegar essas pedras Isso garoto Vamos pegar aqui Muita pedra E vamos fazer As nossas Ferramentas Ferramentas Necessárias Aqui Tem uma casa Ali que tem A crafting table Pra fazer A Pra fazer A A ferramenta No caso É a picareta Mais forte Uma picareta mais forte Eu acho Eu acho que é Nessa casa Aqui É nessa casa Aqui Com certeza Eu tenho Peraí Vamos abrir Nossa Tá enterrado Vamos quebrar Aqui então Quebrar aqui E vamos fazer A nossa Pica Nossa Boa 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 Simplesmente Não estravou Aqui Velho O negócio Estravou Aqui Velho Nossa Senhora Que isso Que tem Que tem Aqui Estravou Tudo Vou Normal Vamos Travar Velho Muito Travado Caraca Tais Que Seja Então Vamos Pegar Aqui Umas Madeira Porque Simplesmente Não Deu Ali Pra A gente A madeira Caiu Ali Embaixo É Sério Mano É Sério Que As Madeiras Caí Lá Embaixo Galera O Minecraft Tá Meio Bugado Velho Como Tá O Dentro Vem Aqui O Minecraft Tá Meio Bugado Eu Acredito Seja Mob Zem Tá Bugando Ele Eu Vou Mudar Algumas Coas No Zem Pra Ver Se Ele Acredita Bug Ah Vamos Fazer Alguns Sticks E Vamos Fazer A Pitareira Ou Vamos Fazer Algo Duas Nossa Lera Fica Noite Fica Noite E Minecraft Tá Bugado Velho E O Minecraft Bugado Não Ah Eu Não Vou Morrer Não Ah Não Vou Morrer Eu Não Posso Morrer Simplesmente Porque O Minecraft Tá Bugado Vamos Aqui Vamos Aqui Vamos Aqui Eu Não Vou Morrer Pro Mob Já Dindo Tão Velho Nossa Senhora Já Tem Zumbi Ali Nossa E até Mais Até Amanhã Falou Tchau Tchau